Fala pessoal, hoje estamos trazendo aqui mais um unboxing para o canal e hoje desse jogo que é o Burnout Paradise versão remasterizada. Então bora lá, vamos abrir aqui. E aqui está o cartucho versão dos Estados Unidos. Bom, então é isso pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreva no canal e valeu, grande abraço.